Vamos ver? Vou tentar fazer algum gesto e vocês vão tentar descobrir. Pode ser? Se eu fizer assim. Eu estou? Ok. Estou com meu fome. E assim? Eu fome. Eu fome. E? Eu? Não sei se não. Sabe, não? Então tá. Adiante. Vou daqui. Demora, aspira. Ok. E assim? Ok. Nós vamos falar sobre o sono, exatamente. Em Marcos capítulo 4, a partir do verso 38, conta a história daquele dia em que Jesus estava, ele estava muito cansado, ele tinha curado muitas pessoas. Então eles convidaram, então Jesus convidou os discípulos para que fosse do outro lado, do outro lado. E aí houve aquela tempestade, vocês nem? Mas nós não vamos falar sobre a tempestade que Jesus acalve. Nós vamos falar sobre o sono, exatamente. E porque Jesus estava muito cansado, ele pegou o travesseiro e ali mesmo ele dormiu no barco. Então, o sono, ele é para nós como se fosse recarregando as nossas baterias. Lembra quando a gente usa muito o celular e ele fica bem, bem, descarregadinho? Fica assim? Quando a gente está com sono, logo as mães percebem. Quando as crianças estão com sono, elas começam assim, de quebra, assim, com a salinha. Começa assim, com a salvinha. Mas fica com o sal, o estressado, é como se estivesse assim, ó, no vermelho, com o sono na carne dele. Está igual a carinha voando ali. O peito a minha fica certinho, anda. Então, quando nós dormimos bem, no horário correto, é como se a gente ficasse, ó, de novo, cheio de energia, recarregado as baterias. E aí o fichado pode. E olha aqui, nós vamos falar sobre como o nosso corpo age. Depois, como o corpo trabalha, assim, é exatamente das células que tem. Você já ouviu falar das células que tem? Vocês vão falar, já ouviu? Vamos lá. Então, vocês vão estudar o seguinte. Só tem células, né? E elas agem no nosso corpo. Além de vocês com a cicatriz aí, você tem que ter a mais presença. Com o cachorrinho de envolver. Vai se demorançar. O cachorrinho de envolvimento é só mostrar. Aham, tem, né? Então, toda a periferia mostra o que é sarada. Não é porque simplesmente sabe. É Deus agindo em nós, através das células. E age em nosso corpo como se fosse senhor. Os soldadinhos, os defensores. E então, sabe como é que a gente deixa essas células fortes, saudáveis, para defender o nosso corpo? Usando os oito promédios que Deus nos concede. Ar puro, respirando realmente. Tomando sol, dormindo no horário correto, se alimentando bem, controlando o estresse, levando a Deus, pedindo que Deus nos controle, né? Entre outras coisas. Então, como é que eu deixo ela atrás? Esses alimentos eu devo, ó, evitar. Só de vez em quando. É porque, senão, os soldadinhos ficam cansados para defender a gente. Agora, só de vez em quando, né? Só de vez em quando. E agora, quais são os alimentos que nos deixam fortes? Que deixam os soldadinhos fortes, né? Essas coisas sempre a gente já sabe. Mas as coisas boas a gente deve reforçar. Tem uma das minhas filhas ali, ó. Aí, gosta de coisas saudáveis. Então, quanto mais a gente souber os benefícios dos alimentos que fazem os soldadinhos ficarem fortes, mas a gente vai apreciar. Apreciar com brócolis, que às vezes a gente fica... É bom. Vai aprender. Às vezes eu não gosto. Eu entendo, né? Toda vez que você achar assim, eu não estou aprendendo. Estou aprendendo a aprender coisas boas. Então, sabe, crianças? Os soldadinhos, toda vez que nós comemos alimentos e fazemos os recursos que Deus nos oferece, o nosso povo vai trabalhar bem para nos defender. Tem um verso na Bíblia, que eu acho que alguns de vocês sabem de qual a respeito sobre o sono. Porque não adianta a gente dormir tarde, aí... E depois dormir até tarde para recuperar até 11 horas, não. Temos que dormir no horário correto. Tem os hormônios do crescimento. Vocês sabiam que vocês crescem a noite? Vocês sabiam disso? Sabiam? Samuel, tu cresce a noite? É a noite que a gente cresce. É a noite que a gente cresce. Que a gente repõe há sempre dias nesse horário correto. Tem um hormônio que ele só é como a calma nos pôr quando a gente já está dormindo às 10 horas. Tá bom? Tem um verso na Bíblia que eu acho que vocês sabem de qual ela fica. Aqui, na Salmo 4, verso 8. Amém. 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 Amém.